Na segunda vez, estaremos em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 9 de junho, na Feira Industrial de Uberlândia. Dia 9 de junho, equipe do Bolinha na Feira Industrial de Uberlândia, Minas Gerais. O país está no Bolinha, teca furacão! Romano e Romeu no Clube do Bola! Pra cima, pra baixo! Te quero de noite e de dia, a todo momento, em meu pensamento. Acho que te amo! Te olho de baixo pra cima, de cima pra baixo, sabe o que eu acho? Acho que te amo! Me pega, me leva pra casa, me joga na cama, e diz que me ama, e diz que me ama. Depois de matar o desejo, a paixão, a loucura, você me procura, e diz que me ama. Te quero de noite e de dia, a todo momento, em meu pensamento. Me pega, me leva pra casa, e me joga na cama, e diz que me ama. Me pega, me leva pra casa, e me joga na cama, e diz que me ama. Depois de matar o desejo, a paixão, a loucura, você me procura, e diz que me ama. Depois de matar o desejo, a paixão, a loucura, você me procura.